Opa Douglas, tudo ótimo, boa tarde a você e ao povo que nos acompanha. Como é? Uma boa tarde a você e ao povo que nos acompanha. Ah, boa tarde, agora... Essa camisa aí não fala português, nunca falou. Agora a questão é a seguinte, eu no auge do meu desespero ontem, eu procurando um pente, e aí pedi até o Rafael, coitado de pente, nem percebi. Mas aí o Taciso, como é uma pessoa elegante, Taciso me presenteou, Edna Baciel, com um conjunto de pentes. Pentes, escova e pentes de vários tamanhos. Tem para cabelo crespo? Tem para cabelo crespo, tem para penuge. Aí, o que é que ocorre? O que? É o Rafael do lado aqui. Aí, foi muito bem. O cara, o senhor está perguntando, onde é que o senhor quer seguir com essa história toda? Justamente, chegar no quadrilátero ali, quadrilátero envolvendo campo maior, carne de sol, paçoca, capote. O senhor esteve lá. Aí, presta atenção, Edna, você já viu isso. Daí ele sai para buqueirão do Piauí. Bode, cozido, assado. Aí ele vai tirar o gosto e já tomar do Piauí, vamos já falar. Melancia, vermelhinha e tal. E sabe onde é que ele fecha? Lambendo uma rapadura em boa hora. Lá da boa hora. E dançando reisado. E não veio, rapaz, nem uma dose de nada lá do reisado da boa hora. Mas eu vou trazer, eu vou trazer para você algo que é melhor do que tudo isso junto. Uma foto, é só uma imagem. Só uma imagem que é melhor do que tudo isso junto. Você vai gostar. Eu acho que essa convivência do Otávio com o Neném, apesar de ter sido pequena, mas o efeito foi devastador, eu acho. Eu acho que foi. Porque, rapaz, esse homem está no sabio. Ele é incompetente, é desenrolado. Mas agora está mesmo. O Neném faz escola, viu? Essas viagens dela acabaram sabendo. Você vai gostar. Você vai gostar. É, se for aquele assunto lá, o senhor também gosta. Porque é investimento, só tem sua ação lá, só é sócio, né? Aí tudo bem. Ô, 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 Otávio. Falando em Jatobá, pelo amor de Deus, Otávio. Teto de escola, desabando. Né? Teto da escola que desabou em Jatobá do Piauí. E um jacaré que foi encontrado nadando em piscinas de condomínio. Rapaz, o que é que falta acontecer, Otávio? Seja bem-vindo. Mais uma vez, boa tarde, Douglas. Você e a todo mundo que nos acompanha. A gente começa lá de Jatobá. Por pouco não foi uma tragédia, viu, Douglas? Porque na escola estudam ao todo 70 crianças do ensino infantil e do fundamental menor. E na data de ontem, na tarde de ontem, essas crianças foram liberadas pela direção da escola porque os professores iriam passar por um curso de formação. Pois o teto veio abaixo e, por sorte, não tinha nem os professores, nem os alunos na escola. Somente um vigia que não se feriu. Olha as imagens, Douglas. Na verdade, não foi o teto. Foi a escola completa, que desabou. Não tem mais condição de ter aula. O nome da escola é Américo Melo Castelo Branco. Fica na comunidade Abileirinha, lá na zona rural do município de Jatobá do Piauí. Essa escola, Douglas, existe há mais de 20 anos e nunca recebeu uma reforma. A nossa reportagem procurou a Prefeitura Municipal de Jatobá, que explicou que já existe um projeto de nucleação, que a Prefeitura já havia feito o convite para os pais para uma reunião para retirar os alunos desta escola e levar para uma outra unidade. E, na mesma nota, o prefeito agradeceu a Deus por não ter acontecido uma tragédia maior. Douglas. Dá para o senhor repetir o final aí, Otávio? Ele agradeceu o quê? Na nota de esclarecimento, o prefeito agradeceu a Deus por ninguém ter ficado ferido, não ter acontecido uma tragédia maior. De fato, ele fez o agradecimento correto. Ele agradeceu a Deus. Agora, pais e alunos não podem agradecer a ele. Essa que é a questão. Porque ele, como gestor, é que deveria ter a responsabilidade de cuidar e de zelar pelo patrimônio público, no caso da escola, e, nesse caso específico, ter vidas humanas ali, crianças, professores, servidores. Poderia ter sido uma tragédia, como disse o Otávio, de grandes proporções. Então, prefeito, vê se o senhor começa a olhar mais pela cidade, viu? E atenção também ao Tribunal de Contas do Estado, Ministério Público, começar a investigar. Cadê esse dinheiro da educação que já tomado o pego, não serve para reformar o teto da escola? Pelo amor de Deus, tenha paciência. E não dá para deixar o município só nas mãos de Deus, né, Douglas? Não, Deus tem já tomado o Piauí, tem os outros municípios do mundo inteiro para cuidar, só já tomado o Piauí, está entendendo? Uma cidade que tem aí um potencial agrícola muito grande e agora figura no noticiário por incompetência administrativa. Ô, Otávio, mudando de assunto, teve jacaré que resolveu dar uma, digamos, relaxada na piscina? É isso, Douglas. Um morador incomum, um jacaré, apareceu na última terça-feira na piscina de um condomínio no bairro Santo Isabel, na zona leste de Teresina, e assustou os moradores, viu, Douglas? Nas imagens conseguidas pela reportagem do nosso portal de O Animal, está tranquilão, nadando de braçada na piscina lá do condomínio, na zona leste de Teresina. Nossa reportagem, a nossa repórter Maria Clara Estrela, conversou com a Carol Rocha, que é a síndica do condomínio. Ela disse que foi chamada por moradores e quando chegou no local, o filhote de jacaré estava nadando lá na piscina. Ela disse que ligou para o corpo de bombeiros, que informou que, nesses casos, deve ser acionado o batalhão da Polícia Ambiental. Ela recorreu ao batalhão, mas antes, o cuidador lá do espaço teve que imobilizar o animal, para que ele não se dirigisse a área residencial e pudesse machucar alguma pessoa. No final das contas, tudo terminou bem, o animal foi devolvido para a natureza. Vê um jacaré tomando banho, um negócio assim, nadando, é um susto grande. Agora aqui, no estúdio, o Otávio... É, aí o que é que acontece? Aqui, na hora que o Otávio mostrou a matéria, o Dendente disse assim, é um filhote, eu digo, te abraça lá, pula lá e te abraça. Se tu acha que é um filhote o negócio é fácil, te abraça lá, com ele lá. Cuidado com o jacaré, hein, Douglas? É preciso cuidar. É um perigo. É um perigo. O problema sabe o que é? O problema sabe o que é? Tem perigoso jacaré, e é perigoso também naja, você sabe o que é naja, não sabe? É uma das cobras mais venenosas do mundo, mas é perigoso também, às vezes borde a própria língua. É um perigo. Olha, se você quer ficar bem informado sobre tudo o que acontece no Piauí em tempo real, está aí no vídeo. www.portaldia.com Vem aí, está sendo preparada. Uma mudança completa, Otávio. Uma repaginada no portaldia.com, um novo formato, mais ágil, mais interativo, mais objetivo, e com mais conteúdo ainda. Eu vi agora há pouco uma prévia, e posso lhe antecipar, que está um negócio espetacular. Não, vai ser um negócio espetacular. Nós vamos, inclusive, depois fazer um, abrir um espaço aqui no Jornal de Anícias Especial, para reunir a equipe do Portal, para debater, discutir, mostrar a funcionalidade. Quando tiver tudo prontinho, aí nós vamos apresentar o pacote para os nossos telespectadores. Grande abraço, Otávio. Aguarda a foto. Abraço, Douglas. Vou lhe mostrar. Você vai gostar. Tchau. Tchau.